Fala, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM. De todas as semanas, a gente está trazendo informações relevantes para você dominar esse universo de banco de dados Oracle. Nós sabemos que é um universo que envolve muitas particularidades e que o nosso objetivo é realmente trazer conteúdos tanto para quem está iniciando, tanto para quem está no nível intermediário, tanto para quem está no nível mais avançado, para que a gente consiga realmente sempre manter as boas práticas, para que a gente consiga realmente sempre utilizar o Oracle Database da forma mais eficiente. E dessa vez eu estou trazendo um tema que é uma dúvida de um aluno da DBLCM, que foi uma dúvida do Sérgio, onde ele fez uma pergunta sobre uma aula de Grid Infrastructure, onde nós sabemos que nós podemos ter a infraestrutura do grid para poder ter aquela camada do AACM, que é o Automatic Storage Management. E nessa pergunta, acho que foi uma dúvida bem interessante, que eu vejo muitas vezes esses dilemas, por exemplo, em hexadata, em ambientes até menores. E eu queria realmente trazer para a gente poder discutir esse tema, para a gente conseguir realmente chegar em uma clareza de qual que é a boa prática, qual que é a recomendação quando se fala em quantidade de discgrupos relacionados à quantidade de bancos. Então a dúvida basicamente foi, se eu devo criar um ASM discgrupo para cada banco? Na verdade, ele até perguntou, se eu tiver mais do que uma instância usando o mesmo ASM, devo criar um discgrupo para cada banco ou posso usar o data para todos? E eu acho que essa dúvida em si, ela envolve bastante conceitos, né? Para a gente conseguir realmente chegar a algumas boas práticas. Primeira coisa, pessoal, que é importante que a gente saiba, né? É, o que é o ASM, o Automatic Storage Management? Você tem algumas possibilidades, por exemplo, de deixar o seu banco de dados armazenado no seu storage, no seu sistema de arquivos lá no sistema operacional, né? Então, muitas vezes você pode montar o seu storage no sistema operacional como se fosse um file system. Então você pode ter o seu banco de dados, por exemplo, em sistema de arquivos, né? Do Linux, por exemplo. Então, é possível que você faça isso. E uma opção que a Oracle dá é de você criar uma instância de ASM, né? Que é o Automatic Storage Management. E essa instância, ela vai estar responsável por gerenciar o disco. Então, ao invés de você montar, por exemplo, a questão do seu... Colocar os seus arquivos do seu banco de dados diretamente no file system, lá no sistema operacional, você pode realmente ter uma instância de ASM e essa instância vai estar gerenciando os discos, tá? Então a gente sabe quando a gente vai montar uma nova partição, né? No Linux, por exemplo, a gente tem que criar um ponto de montagem, a gente tem que formatar o disco para que a gente consiga montar. E já o ASM, você consegue entregar esses discos diretamente para uma instância. E essa instância vai estar gerenciando. E aí você não consegue visualizar lá no sistema operacional como uma forma tradicional lá do Linux, né? Mas você consegue, basicamente, através de algumas ferramentas, visualizar esses arquivos. Então você consegue, através da instância, né? Consultar, por exemplo, quais são os discos grupos existentes, quantos discos existem, qual o percentual utilizado, né? E até mesmo através do ICM-CMD, né? Onde você consegue visualizar, por exemplo, qual que é a estrutura de arquivos que tem lá, quais são os arquivos que estão dentro do ICM, né? Então, através do ICM-Commodline Interface, que é o ICM-CMD, você consegue visualizar esses arquivos. Então, são conceitos importantes aí para a gente poder entender. que tem aquele sistema de arquivos tradicional que você utiliza baseado no sistema operacional que você está utilizando, ou Windows, ou Linux, ou HPUX, ou IX. Ou você pode manter isso para que tenha uma instância Oracle gerenciando os discos, que é o ICM. E o ICM, para você instalar o ICM, ele é muito comum, né? Quando a gente está falando de ambientes RAC, né? Que é um cluster de banco de dados. Por quê? Um dos requisitos do RAC é que você tenha um disco que seja compartilhado entre várias máquinas. O ICM, ele tem essa capacidade de fazer isso. Então, quando a gente está falando de RAC, é muito comum utilizar a ICM. E quando você está falando também, e também é possível, na verdade, né? Você instalar o ICM, né? Utilizando single instance também. Então, você pode ter uma instalação de um Oracle Database, onde você tem a instalação do grid infrastructure, que é a infraestrutura de grid, né? Que aí você tem aquela camada onde você consegue subir a instância ICM. E depois você pode instalar o seu software do Oracle Home, por exemplo, para poder instalar o seu banco de dados. Então, você pode fazer isso tanto em ambientes RAC, que é muito comum, tanto em ambientes single instance também, tá? Acho que esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui como definição para que você consiga entender um pouco mais sobre esse assunto. Até a gente chegar realmente nas boas práticas. E aí, a gente sabe que quando a gente tem várias instâncias, né? Mais de uma instância, por exemplo, para poder armazenar em disco, né? Você pode criar, sim, vários disk groups. Um disk group, basicamente, é uma camada onde você consegue montar. Normalmente, você tem a abreviação de DG, né? De disk group. Mas você pode utilizar, por exemplo, como se fosse um destino ali do OMF, por exemplo, que é o Oracle Managed Files. Então, você pode colocar aqui esse banco. Ele vai utilizar esse disk group, utilizando o OMF para que ele escreva todos os seus arquivos naquele disk group. Inicialmente, é recomendado que você tenha dois disk groups, tá? Que é o de dados, né? Que normalmente isso é chamado de data, mas cada ambiente ele pode ter a sua nomenclatura, tá? E tem o FRA, que é o Fast Recoviar. Então, normalmente, uma boa prática que existe quando se fala de SM é você ter esses dois disk groups, tá? E aí, normalmente, o Fast Recoviar, ele é destinado aí quando a gente se fala de todos os arquivos relacionados à recuperação. Então, a cópia dos Control Files vai estar lá, a cópia dos Redus, você vai ter, basicamente, os Archive Logs, né? Que são as cópias. Quando você realmente enche um grupo de Redu, você gera um Archive Log, ele pode, normalmente, ele fica localizado dentro da Fast Recoviária. E também, até mesmo os arquivos de backup, tá? Então, normalmente, nós temos, basicamente, por definição, esses dois disk groups que são recomendados quando se fala de banco de dados Oracle, tá? E, tecnicamente, sim, é possível. Se tiver lá 10 instâncias, Oracle, por exemplo, você pode criar 10 disk groups, tá? Mas eu gosto de tomar sempre um cuidado a respeito disso, porque, muitas vezes, é uma administração que pode ficar muito complexa e muito travada. Eu sempre prefiro, realmente, manter os limites de crescimento do meu banco de dados em cima das table spaces, né? Então, muitas vezes, você pode manter o tamanho do seu banco ali, crescendo, né? Com porcentagem de alocação, definindo isso através das table spaces, tá? E aí, você consegue ter um controle de que você tem, por exemplo, 10 bancos de dados ali e sabe que cada um tem a sua limitação, né? Mas alguns ambientes realmente colocam que as table spaces podem crescer automaticamente. Muitas vezes, querem travar isso na camada de disk group. Mas eu acho que, muitas vezes, você pode comprometer de ter uma distribuição que não é tão adequada. porque, muitas vezes, com muitos disk groups, você tem uma administração um pouco mais complexa quando se trata de ASM, tá? Então, até mesmo se tratando do Exadata, né? Qual que é a recomendação que nós temos, né? Quando se fala de Exadata, que é um produto que é um hardware preparado para rodar o banco de dados Oracle, né? Onde ele inclui todas as boas práticas, né? Quando o Exadata é virtualizado, normalmente ele consegue manter aí a questão de disk groups para cada cluster, né? Então, por exemplo, se você tem três clusters virtualizados, você vai ter três disk groups data, tá? Então, normalmente, essa é a recomendação. E aí, se você tiver um cluster só, é possível, tecnicamente, sim, você criar mais disk groups, mas não fica tão interessante, assim, né? A nível de flexibilidade, a nível de gerência, a nível de performance, você não vai ter ganhos. E muitas vezes, dependendo até do tipo, da forma como você distribui os seus disk groups, né? Com as fatias de discos, dos grid discos no Exadata, por exemplo, você pode até comprometer um pouco a performance dependendo da forma como você criou, se não tiver distribuído entre todos os stories, tá? Então, assim, eu recomendo sempre, né? Até nos data sheets da Oracle a respeito de boas práticas de Exadata, que você evite criar muitos disk groups, que você mantenha realmente os disk groups padrão. E eu acho que faz muito sentido você manter realmente a quantidade de disk groups data, por exemplo, com a quantidade de clusters. Então, se você está utilizando um cluster só com 10 bancos, cara, muitas vezes não vai fazer tanto sentido assim você isolar. A não ser que você tenha objetivos específicos. Você está, por exemplo, em um ambiente que não é Exadata, e, por exemplo, você consegue entregar discos mais lentos, discos mais rápidos, né? com características de um storage específico, onde você quer separar isso, por exemplo, quer manter, por exemplo, os bancos de desenvolvimento nos discos mais lentos, os bancos de produção em discos mais rápidos, a não ser que existam realmente alguns motivos bem específicos para você criar um disk group. Mas se for simplesmente pelo lado da administração, cara, por que não controlar isso através do tamanho das table spaces, né? Monitorando as table spaces, definindo alguns níveis máximos ali para que você não consiga impactar. Lembrando que dentro da FESH Recoviária você consegue, inclusive, setar o tamanho que vai ser utilizado, tá? Então, no disk group, por exemplo, o RECO ou o FRA, né? É destinado à recuperação. Você vai conseguir estipular alguns limites por ali, onde você vai fazer com que um banco não tenha interferência no outro. Então, dentro dos parâmetros do banco de dados, é totalmente possível você fazer que todo mundo esteja no mesmo disk group, mas que um ambiente não tenha impacto no outro, tá? Então, com uma boa administração, você realmente consegue setar esses limites facilmente. Mas se você quiser manter tudo automático, assim, cara, muitas vezes, alguns profissionais realmente gostam de sair criando vários grupos diferentes, né? Porque se para um banco ou não para o outro, né? Assim como a gente tinha no file system, né? Se você encher um file system, você não vai impactar os outros bancos como está em outros file systems, né? Mas eu acho que começa a complicar muito a administração. Eu acho que você tem recursos ali na mão a nível de gerenciamento de table spaces e data files, onde você já consegue ter um controle muito bom para que um banco não tenha impacto no outro. Assim como você tem controle em outros níveis, né? Tanto a nível de alocação de dados, mas a nível de recursos com IO Resource Manager, com controle de CPU, até mesmo no Exadata, com controle de IO. Então, a gente consegue realmente ter um controle muito bom. A nível de instância, você pode controlar também os seus recursos de memória para que você não ultrapasse o que a máquina tem, né? De recursos disponíveis de memória. mas eu acho que é sempre bom você ter em mente assim, que você consegue controlar muito bem o que cada banco está consumindo, até onde cada banco consegue crescer, para que você não precise realmente ter bancos impactados, né? E muitas vezes, imagina você ter dez instâncias e ter um file system dedicado para cada instância, né? Então, muitas vezes, isso pode ser algo desnecessário, né? Separar. A não ser que você tenha um motivo muito específico de um disco muito mais rápido para uma característica de banco específico. Talvez você pode ter uma exceção que aí você realmente vai abrir mão de ter uma administração mais simplificada, né? Por conta de um objetivo específico de performance, talvez, de isolamento de um disco específico. A gente sabe que tecnicamente isso é possível, mas muitas vezes, por exemplo, no Exadata não faz tanto sentido assim. Então, muitas vezes, é altamente recomendado, por exemplo, quando se fala de ambientes de Exadata, que você tenha o Disque Group Data e Reco para cada cluster, tá? Então, você não vai sair criando para cada banco de dados um Disque Group diferente de data. Não, não existe essa necessidade e não faz tanto sentido. E o documento de boas práticas, realmente, do Exadata, ele mostra claramente que não faz tão sentido você fazer essa divisão, tá? Então, respondendo aqui a dúvida do Sérgio, tá? Se eu tiver mais de uma instância usando o SM, o mesmo SM, devo criar um DG para cada banco ou posso usar o data para todos? Você pode usar o data para todos, eu te falo que você vai ter uma administração mais simplificada, é importante que você tenha um controle de crescimento dos seus Term Spaces e Data Files para que você não tenha impactos de um banco e interferir o outro, mas isso pode ser controlado a nível de cada banco, tá? E não vejo nenhum tipo de problema de seguir essa recomendação do Exadata, cara, mesmo em ambientes não Exadata, de você realmente seguir essa recomendação de, cara, eu tenho um cluster, então eu vou manter um Disque Group de data, um de record, e nesses Disque Groups eu vou armazenar todos os meus bancos de dados lá de acordo com a necessidade. Em casos bem específicos, exceções, talvez faça sentido que você crie um Disque Group separado, mas aí é bom realmente analisar cada tipo de exceção para que você consiga fazer uma separação caso realmente tenha essa necessidade. Mas de modo geral, cara, em Exadata não faz sentido, até mesmo no Exadata virtualizado, cada cluster, né, então você vai ter algumas instâncias, algumas máquinas virtuais apontando para o cluster 1, outras máquinas virtuais para o cluster 2. Aí sim, você vai criar mais Disque Groups de dados, por exemplo, para poder deixar separado. Até porque é um pré-requisito, né, você não vai conseguir colocar dois clusters apontando para o mesmo Disque Group, então é importante que a gente tenha realmente esse conceito que realmente para cada cluster você vai precisar de um Disque Group específico. Mas a nível de separação, cara, você não vai ter ganho de performance, você pode até dividir a sua performance dependendo da característica do seu storage, dependendo da arquitetura do seu storage, então é importante sempre manter as boas práticas e sim, cara, você pode usar o data para todos os seus bancos de dados que estão naquele mesmo cluster. E caso tenha necessidade, você pode criar um Disque Group adicional em caráter de exceção para poder fazer alguma adequação, algum ajuste específico por características de storage ou características de ambientes, tá? Mas sempre seguindo as recomendações, né, pessoal? Se possível, você está falando de organização do ambiente, tenha o seu ambiente de produção em uma máquina separada, tenha o seu ambiente de homologação em uma máquina separada, tenha o seu ambiente de desenvolvimento em uma máquina separada, a gente sabe que muitas vezes isso não é possível e muitas vezes a virtualização, por exemplo, de um Exadata, por exemplo, pode entrar até mesmo para poder fazer essa divisão em máquinas diferentes, né? Mas a gente sabe que é sempre bom a gente realmente ter ambientes totalmente separados e dedicados e mesmo assim você tem vários controles, né? Várias features que você pode realmente conseguir ajustar ali para que um banco não interfira no outro. E é sempre bom estar monitorando, ter o seu ambiente aí enviando notificações caso você já esteja com disco realmente com muita utilização, mas é bom realmente a gente poder trazer esses conceitos para que vocês consigam entender um pouquinho sobre esse universo de ESM que muitas vezes a gente sabe que existe essa dúvida, né? Pô, vou criar um discgrupo para cada banco? Não necessariamente. Muitas vezes nem precisa, tá? A grande maioria das vezes não precisa e a boa prática, por exemplo, é que você realmente coloque tudo no mesmo discgrupo e caso tenha necessidade, tecnicamente é possível você separar também. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer aí a dúvida do Sérgio, queria agradecer, realmente foi uma dúvida interessante para a gente poder gravar esse podcast aqui, para a gente poder trazer esse tema aqui para a mesa, eu acho que é sempre bom a gente trazer assuntos aqui que muitas vezes a dúvida sua pode ser dúvida de outras pessoas, então por isso que a gente está fazendo realmente essa série de podcast para trazer aqui para o canal informações tanto para quem está iniciando, tanto para quem está no nível intermediário, tanto para quem está no nível avançado. Então fique ligado, se tiver alguma dúvida sobre a ESM, sobre esses temas aqui, coloque sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo para que a gente consiga te ajudar, para que a gente consiga realmente trazer mais temas relevantes sobre esse universo de banco de dados. E fiquem ligados, pessoal, que está rolando a nossa Masterclass Oracle Database, então os três vídeos da Masterclass estão rolando nesse momento, se você está assistindo aqui nessa semana ainda, dá tempo de você ver, as aulas vão ficar disponíveis até o domingo, às 23h59, tá? E aí é a oportunidade realmente de você ver um pouquinho da gente colocando a mão na massa, na prática, né? De você realmente colocar a mão na massa junto com a DBA UCM, muitas vezes aqui nesse podcast a gente consegue explicar algumas coisas, tirar algumas dúvidas, coisas mais conceituais, mas a gente separa alguns workshops para que a gente consiga mostrar para você como que você também pode fazer. Muitas vezes a gente mostra um pouco da nossa metodologia de estudar a teoria, estudar a prática e também pegar os tópicos da certificação e realmente começar a destrinchar isso na prática para você realmente dominar esses assuntos relacionados a banco de dados Oracle, beleza? Então é isso, pessoal. Se você está gostando do nosso podcast, cara, lembrando que esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube, então se inscreva, habilite o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Além disso, esse podcast vai estar nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, então assine lá nas nossas plataformas de áudio, busque lá a DBA UCM para você estar por dentro do podcast da DBA UCM que é muito importante que todos os dias tenha novos conteúdos para poder realmente trazer informações de qualidade sobre esse universo de banco de dados Oracle, Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação até agora. Se você está gostando, encaminhe esse vídeo para três amigos para que a gente consiga divulgar essa mensagem para mais profissionais que trabalham nesse universo de banco de dados Oracle, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!